Sejam bem-vindos a mais uma notícia do dia, o assunto desse conteúdo vamos falar sobre o Doni Denúcio. Mas antes de mais nada deixe seu like. Envolvimento milionário faz jornalista Doni Denúcio se demitir da Globo. Após dois anos apresentando o jornal hoje no lugar de Evaristo Costa, o jornalista Doni Denúcio pediu demissão da Rede Globo nesta quinta-feira, 1º de agosto de 2019. O motivo que levou Doni a tomar essa decisão foi um envolvimento milionário com o Banco Bradesco. Alguns dias atrás foi descoberto que o jornalista durante esse período de dois anos que trabalhou para a Rede Globo tinha uma empresa que prestava serviço para o Bradesco. Prime Talk, empresa que pertencia ao apresentador do jornal hoje, faturou 7 milhões, produzindo vídeos para o banco. Em alguns desses conteúdos tinha participação do jornalista. Doni Denúcio pediu desligamento da emissora por ter quebrado as normas internas, porém ele disse que não tinha conhecimento que o tipo de serviço prestado pela Prime Talk que ele fazia parte, contrariava o código de ética da Globo.